Tudo bem, pessoal? Deixa eu comentar sobre The Surfer, filme dirigido por Lorcan Finnegan. Mais um vídeo da cobertura do Festival de Cannes 2024 aqui no canal. Quero agradecer muito pelo carinho, pela repercussão extraordinária também dessa cobertura até agora. Tem muitos outros vídeos, não só durante o festival, mas também aquele backlog de críticas que fica para os próximos meses. Também quero agradecer a Insider, que é a minha parceira oficial de Cannes 2024. Se você não conhece a Insider, para um cotidiano mais confortável, eu use o cupom DALE12 para 12% de desconto. O link está na descrição do vídeo. A exibição de The Surfer é especial na sessão Midnight Movies. Eu tive a oportunidade de ver no dia seguinte, numa sessão que estava absolutamente lotada. Claro que eu imagino que o principal ponto de interesse nesse caso era a participação do Nicolas Cage. E se você gosta do ator, eu acho que eu tenho boas notícias para te dar. Eu considero que a atuação dele de The Surfer é a melhor desde Pig de 2021, que o próprio ator fala que foi a revirada da sua carreira. Foi muito importante também para a redescoberta do Nicolas Cage, que está fazendo não só essas produções menores, e nós temos aqui uma produção australiana de baixo orçamento, mas também está sendo contratado de novo por grandes estúdios. É aquele modo Nicolas Cage, loucura total, então pode colocar o filme nessa lista. E quanto a The Surfer, temos aqui um longa que ele bebe muito também do que a nova onda australiana fez no cinema, quanto ao foco para a identidade, paisagem, a ambientação e esse foco justamente no cotidiano de um local isolado. Eu estava dando uma lida nas notas de produção e o roteirista de The Surfer teve essa ideia depois de testemunhar uma briga numa praia de uma pessoa que queria surfar, só que acabou sendo barrada porque só poderia surfar caso fosse morador de uma determinada região ali. Então o acesso à praia seria condicionado a morar perto da praia. Já pensou se isso pega em outros locais? E aí se alguém fosse desafiar isso, poderia arrumar problemas. Então essa é a base de The Surfer quanto filme. Questionar uma ordem. Você não vai ter acesso à praia, mas a pessoa quer ter esse acesso à praia. Aí que entra o diferencial Nicolas Cage. E quanto ao desenvolvimento, você vai sendo recompensado aos poucos. É uma narrativa que ela te apresenta personagens, uma situação, mas que apesar de ter um pouquinho mais de uma hora e meia de duração, ela não vai querer apressar tópicos, ela vai fechar toda situação para uma espécie de culto que tem essa ordem desafiada. Um homem interpretado por Nicolas Cage retorna à praia de sua infância para surfar com seu filho, mas é humilhado por um grupo de moradores poderosos e arrastado para um conflito que aumenta com o fortíssimo calor do local e o que leva a seu ponto de ruptura. The Surfer tem uma excelente introdução porque te apresenta bem aquela região, te mostra o funcionamento, como que funciona o acesso à faixa de areia, como aquela praia é adorada pelos surfistas, só que tem a lei local. Só pode surfar na praia se você mora na praia. Esse grupo leva essa ordem ao extremo e existe inclusive um aparato de vigilância ali para ninguém descumprir a ordem. Então, se o turista chega para surfar naquela região, ele acaba sendo humilhado, as pessoas partem para a agressão. E para o personagem do Nicolas Cage, isso chama atenção porque ele nasceu naquele local. Então, ele costumava frequentar aquela praia e ele queria passar a alegria daquelas memórias que ele tinha quando era pequeno, a ir para o seu filho, para ter novos momentos também. Ele saiu daquela praia, foi trabalhar em outro local, teve uma boa carreira e quando volta, encontra esse culto. O personagem do Cage é um homem muito rico, que tem um carro excelente, se veste muito bem, tem joias, só que é uma questão que você não compra o acesso à praia e não adianta ele ter poder, ele precisaria ter uma casa. Então, a curto prazo, a ideia é a seguinte, bom, vou tentar comprar uma casa para conseguir, então, ter esse acesso e não ter problema com aqueles moradores. O grande destaque visual é para esse sol que toma conta daquele local, aquele sol que castiga o protagonista, que esgota o protagonista, esse brilho que é aproveitado também na região, simbolicamente para lidar com as memórias antigas, memórias mais alegres, e também da perspectiva que um dia aquele homem queria surfar na praia com seu filho. O que é mais interessante é que o filme não esconde que o objetivo é simples, que é só surfar na praia, mas isso começa a ganhar tons dramáticos quando o personagem de Cage coloca isso como prioridade e decide, então, desafiar essa ordem. Eu considero que o filme tem uma excelente introdução e que não consegue sustentar essa onda de interesse e tensão que cria desde os primeiros minutos. Eu comentei no meu Insta, se você não segue lá, eu estou postando muito conteúdo também sobre a cobertura de Cannes 2024, que uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a sessão estava lotada e eu notei que as pessoas começaram a debandar também, era uma sessão para crítica apenas, as pessoas começaram a debandar com cerca de 45 minutos, talvez por um esgotamento, eu imagino, quem sabe dessa narrativa que ela é mais lenta. Então você tem o Nicolas Cage modo loucura total, mas você tem poucos ambientes, vai ter o ambiente da praia, de um estacionamento e de um carro. Poucos personagens são colocados para a apresentação, de fato, alguns deles acabam sendo guardados para o terço final de filme e aí talvez sim exista um esgotamento de não saber mais como você cria atenção, não saber o que fazer com alguns personagens em determinadas situações, porque o conflito ele acaba estourando em um momento. Chega uma hora que simbolicamente parece que o filme não tem mais para onde avançar, não tem mais o que fazer e aí ele se fecha nessa questão de como o Nicolas Cage vai interagir com esse culto e será que é necessário? E será que é possível ter algum diálogo? Porque ele quer surfar e aqueles homens não deixam ele surfar ali. Então entenda, o objetivo é muito simples, mas ele se fecha muito na questão de identidade local, do pertencimento a uma região que não adianta ter nascido ali, tem que morar ali. Então eu entendo que às vezes numa cobertura de festival você vai ter preferências e às vezes as pessoas podem pensar não vou continuar nesse filme que eu não estou gostando, vou para outra sessão. Só me surpreendeu a quantidade de gente que acabou deixando The Surfer mesmo porque apesar de entender que ele tem uma queda depois da introdução, é um filme que na minha opinião tem uma das cenas mais engraçadas do Nicolas Cage nos últimos anos que fecha muito bem com esse ambiente total de caos que toma conta do filme a partir de um momento. Para The Surfer, nota 6. Certamente será uma boa opção para quem gosta desse tipo de micro-história de um pequeno local que acaba tendo a sua rotina discutida que acaba passando também por um sentimento de loucura em que você começa a questionar até mesmo o que estava assistindo e pergunta se tudo aquilo faz sentido porque esse é um dos desafios propostos também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho nessa cobertura mais uma vez. Até mais e tchau! Tchau! Tchau!